Depois de nos presentear com a gorda Edna de Hair Spray em 2010, ele está de volta nos palcos paulistanos. Edson Celular, estamos acostumados a ver você em clássicos ou mesmo em musicais como Hair Spray. Quero saber o que te seduziu nesse texto aí? Eu acho assim, é um texto de uma dramaturgia muito contemporânea. A Daniela Pereira de Carvalho é uma moça muito inteligente, com 32 anos de idade, um talento. Já tem 12 textos escritos e montados, o que é muito difícil no Brasil. E ela sugeriu um texto que ela tinha na cabeça, uma ideia, para dois atores. Olhou para mim e falou assim, vocês podem fazer, os dois irmãos, interessa? E nós dissemos, claro. Aí ela começou a escrever, depois de três meses, ela apresentou 15 páginas do texto. Aí nós lemos, discutimos, aí ela voltava para casa, levava um tempo, voltava com mais 10 páginas escritas. E assim foi o processo. É um texto, eu acho que encanta todo ator, porque fala com muita delicadeza de temas que são importantes na nossa vida, de descendência, família, perdas familiares. E trata de uma forma não triste, não é um espetáculo triste. Ao contrário, é um espetáculo que fala de superação. O público se emociona, o público ri, o público sai pensando e refletindo sobre o tema. E cada um desses espectadores, por onde nós passamos, já em 12 cidades do Brasil inteiro, vem nos contar uma referência sobre esse texto. Não porque perdeu o pai, não, que é o caso dos irmãos na história. Mas é porque fala de uma delicadeza também de cotidiano. Coisas que às vezes você convive e não percebe. Então, foi isso que mais me fascinou no texto. Eu estou muito feliz com o projeto. Fala um pouco do Joaquim. Pois é, o Joaquim é esse personagem da peça que eu faço. É um médico muito bem sucedido. É um cirurgião, faz transplantes de coração. Capaz de uma concentração incrível para realizar uma cirurgia tão difícil. Mas ao mesmo tempo é um pouco atrapalhado com as memórias. Ele não consegue se desvencilhar. Então, é bacana ver um homem com tanta capacidade, mas também se deparando com seus limites. E às vezes ele é tão atrapalhado que chega a ser engraçado. É um personagem muito interessante. O público vai se identificando com ele, vai se identificando também com o irmão, que é o Juliano. E também com o filho, porque o Pedro, meu sobrinho, faz dois personagens. Então, acho que tem plateia para acompanhar qualquer um desses caminhos aí e para todas as idades. Agora, Edson, fala dessa atmosfera de contracenar com o seu sobrinho. É uma delícia. A gente faz uma peça que fala de família, de descendência de sangue. E estar ao lado de um ótimo ator, um excelente ator, que é o Pedro. E parente. Aí é um luxo, né? É um luxo que eu não sei se eu vou poder ter. Aliás, é a primeira vez que a gente está em cena, né? É a primeira vez que a gente está usufruindo desse prazer. Mas com certeza não será a última, não. A gente quer trabalhar junto de novo. Por falar em família, como é aí que você mata a saudade dos filhos no Rio? Ué, estando com eles. Eu estou agora iniciando essa temporada, que vai apenas até 1º de julho, aqui no Cultura Artística Itaim. Mas eu estou segunda, terça. Eu vou domingo à noite para casa. Então é segunda, terça, quarta e quinta, grudado. Imagina, não largo os filhotes de jeito nenhum. O Silvio de Abreu acabou de me dizer que você vai fazer um moço bonito em Guerra do Sexo. Ele é um cara bonitão, mas que não tem a menor consciência da belezona dele, né? Você pode dar uma adiantada. Moço bonito é ótimo. É o Felipe, é um personagem que foi feito na versão anterior pelo Tarcísio Meira. É um personagem ótimo, rico, rico de possibilidades. E rico também financeiro, porque ele é o diretor financeiro da empresa. E vai ser um grupo excelente de atores, de colegas com quem eu já trabalhei, a maioria deles. E a expectativa é que seja um novo sucesso, né? Mais uma vez, com esse remake. O Silvio está revisando o texto, já está reescrevendo muitas coisas, porque mudou o tempo, né? A mulher, na época, ainda buscava um espaço melhor no mercado de trabalho. Hoje, o maior cargo do país é de uma mulher, a nossa presidente. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos ver. A gente vai se divertir, com certeza. Nós e vocês. Obrigada, Edson. Você que está vendo o Fato Legal, venha nos ver. Nenhum dia se passa sem notícias suas aqui no Cultura Artística Itaim, em curtíssima temporada, sempre de sexta a domingo, até o dia 1º de julho. Espero você. Pedro Garcia Neto. Oba! Você faz dois personagens no espetáculo. Quem são eles? Bom, estamos aqui com Nem Um Dia Se Passa, sem notícias suas, com Edson celular e no elenco. Não posso deixar de falar. Eu faço o Juliano e o Miguel. Primeiro eu faço, na primeira parte da peça, o irmão do Edson. Na segunda parte, eu faço um garoto chamado Miguel, de 19 anos de idade. Emo. O que é emo? Emotional. Um garoto que é sensível, que tem uma banda de rock, que consegue tratar bem, resolver bem na cabeça dele a sensibilidade dele sobre as coisas, sobre as pessoas. Que tem um lance tranquilo com a coisa da sensibilidade. Do emocional, do emotional. Gente, eu perguntei emo porque o personagem, o tio dele, pergunta no espetáculo. Bom, eu quero saber o seguinte, vocês viajaram pelo país, o que que surpreendeu aí você vendo o público? Olha, é uma peça que trata desse universo masculino, né? São dois irmãos e depois são dois, pai e filho. Eles acabaram de perder o pai. Então, por se tratar desse universo masculino, os homens, eles se emocionam bastante com a peça. É uma peça que fala de superação, não é uma peça triste, não. Aliás, nem vou ficar falando muito porque tem surpresas também durante a peça, que o público tem que estar aqui para saber, porque senão eu acabo desvendando todos os mistérios da peça. Mas é bacana falar que é uma dramaturga de 32 anos que escreveu essa peça. Ela tem 12 peças escritas e montadas, é premiada no Rio de Janeiro. É a terceira peça que eu faço dela e está sendo um grande prazer ver uma autora nacional. Ela participou, nós participamos das discussões do texto junto com ela. O texto é dela, totalmente, as ideias são todas dela. Mas nós participamos dessas discussões de como poderia encaminhar. E tem fatos nossos pessoais, por termos convivido durante tanto tempo, né? Eu, quando tinha 3 anos, eu fui morar com o Edson até os 8 anos. Então, tem fatos nossos que contribuíram para a história da peça e vale a pena ver. É uma peça bem interessante. O público, a gente passou por 12 cidades e o público gosta muito da peça. Para você ter ideia, quando a gente fala de história de dois irmãos, né? O que acontece com a história de dois irmãos? Todo mundo se identifica. Um roubou a namorada do outro quando era jovem. Enfim, tem várias histórias. Então, diverte e emociona. É um texto, assim, muito interessante, de uma tramaturga nacional, brasileira. E a gente tem que valorizar isso. Pedro, contra a Senna, contiu. Te deixou tranquilo? Deu um pouco de nervoso? Como que é isso? Não é mole, né? O Edson Celular é um grande talento, inteligentíssimo. Um cara que eu admiro, que me influenciou na escolha da minha carreira. Olha, fácil não é. Mas também, em todos os trabalhos, a gente tem que ter um grau de exigência muito alto. Então, não foi diferente dos meus outros trabalhos. A dedicação é integral. E eu acho que a gente está com resultado. A gente ouve as pessoas falando que se emocionaram muito. Por se tratar de dois personagens também, que no meu caso eu faço dois personagens. Tem que estar inteiro em cena, tem que estar dentro da história. É um grande parceiro, é um grande prazer estar com ele. Tem planos para depois desse espetáculo? Eu estou tentando produzir, estou na fase de captação para uma outra peça. Batendo na porta das emissoras, atrás de trabalho. E a gente tem um projeto também de voltar daqui a um ano, quando ele acabar a Guerra dos Sexos. A gente voltar, tem um convite para Portugal. E aí faltam algumas cidades ainda para a gente fazer. A ideia é guardar o cenário em casa, já que estamos em família. A produtora da peça é minha mãe, tá bem? Eu sei. Estamos todos em família aqui. E voltar com a peça. É uma peça de dois atores, que é uma produção mais simples. E com certeza a gente volta com a peça. A namorada do ator veio prestigiar o amado. Cara, e você já viu esse espetáculo várias vezes. Então, me conte sobre ele. Eu acho que é um espetáculo que leva a reflexão, a emoção. E todos em casa têm que vir assistir, porque é um tema familiar, é um tema muito sensível. Eu acho que não tem como assistir esse espetáculo e não lembrar sobre a sua família. refletir sobre a sua própria relação com seus familiares. Eu acho que é lindo. O papel que esse espetáculo faz, assim, é o papel que o teatro tem que fazer. De levar a reflexão. E esse espetáculo faz isso. Me diz, sua carreira agora, como está, hein? Eu terminei a novela agora. Aquele beijo, a novela do Miguel Fala Bela, que foi maravilhosa. E agora eu estou com um projeto em teatro. Estou em fase de pesquisa de uma peça sobre o universo feminino. E ainda não sei data de estreia, nada disso. Mas, assim que eu tiver tudo, vocês vão saber. Por favor, nos conte. Agora, e o namoro com o Edson Celulare, como anda? Vai bem, obrigada. Caminhando bem, isso é o mais importante, né? Silvio Prestigiano, seu pupilo. Claro, meu pupilo, meu amigo, meu afiliado também, do primeiro casamento. Segundo, linda a mulher dele, né? Não achou? Bonitona menina, assim, a Karen. É, linda a Karen, ótimo. E aí? E o espetáculo, o que você me diz? Lindo, um espetáculo emotivo, bem dirigido, ótimo texto. Edson está ótimo. O Pedro faz muito bem, os dois personagens têm que fazer. Eu gostei muito do espetáculo. Recomendo, viu? Quem vier aqui para São Paulo, venha ver. Não passa um dia sem notícias suas, porque vale a pena. É um grande espetáculo. O Edson vai para o remake A Guerra do Sexo. E fala um pouquinho do personagem que ele vai fazer. O Felipe, ele é filho adotivo da Charlotte, que é, que Fernanda Montenegro fazia, e quem vai fazer agora é Irene Ravache, né? Ele é um cara bonitão, mas que não tem a menor consciência da belezona dele, né? Então, ele é um cara desleixado, é um cara irracível, que briga muito, mas é um cara muito divertido, né? Porque a novela é uma grande comédia, né? E ele é o braço direito do personagem do Tony Ramos, né? Que é o inimigo maior da mãe dele, que é o personagem da Irene Ravache. E tudo isso é uma grande comédia, entendeu? E aí ele tem que conquistar a Glória Pires por uma questão comercial e acaba se apaixonando por ela e ela não quer nada com ele. Vai estrear em outubro, do dia, assim, já sabe? Primeiro de outubro. A gente estreia primeiro de outubro às sete horas. Vamos assistir, então, Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos, não percam. Vocês vão se divertir. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Um beijão. Olha, de cara, já vou logo dizendo que eu chorei muito. Muito. É muito sensível o espetáculo, nada agressivo. Fala de coisas que estão guardadas na nossa memória, coisas de infância, coisas que você passa com os seus, pessoas que você ama. Fala da saudade. É muito bonito. Eu estou sabendo que você tem um projeto com o Roberto Carlos. Eu tenho um grande projeto, por enquanto a gente ainda está realizando, né, está na metade desse projeto e logo, logo a gente vai mostrar aí para o país. Então, vamos aguardar a sua novidade sobre o Roberto Carlos. Obrigada. Um beijo. Obrigada, querida. Eu que agradeço, amor. Obrigada. Obrigada.